Salve nação! E o Corinthians em perdeu o jogo e teve torcedor metendo o dedo na cara de jogador corintiano Gustavo Henrique irritado e Neto transtornado. Como é que nós não vamos cair? A gente já caiu! Bora lá então começar a ver a polêmica entrevista do zagueiro Gustavo Henrique que ficou irritado após a derrota e teve torcedor metendo o dedo na cara de jogador. Por favor, boa noite Gustavo Henrique. Você já catou no gol nesse time, já fez um gol de pênalti importante numa decisão, hoje faz um gol importante que mantém o Corinthians vivo na Copa do Brasil. Como que você está enxergando essa montanha russa de emoções aqui no Corinthians, Gustavo? Fiquei feliz pelo gol, primeiro gol pelo Corinthians como você falou. Acho que a gente vem trabalhando para que isso aconteça, né? A gente sabe da nossa situação no Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil a gente vem fazendo bons jogos, bons resultados. Hoje, primeiro tempo a gente não conseguiu fazer um bom primeiro tempo. Mas é um gol que deixa a gente vivo para o jogo dar volta. E a gente espera que domingo a gente possa fazer um grande jogo e sair com um resultado positivo. Gustavo, você é experiente, vencedor, né? Para os mais experientes do grupo, como que é essa circunstância que o Corinthians vive hoje, né? Porque além de vocês terem que desempenhar um bom papel, também tem que dar aquele auxílio para a rapaziada que está chegando, né? Como que é isso, cara? Cara, eu procuro passar a minha experiência para os mais novos, mais jovens principalmente. Como eu falei ali, quando eu escolhi o Corinthians eu vim para ser campeão, não vim para lutar contra o rebaixamento. E a primeira vez na minha carreira que eu estou tendo que lutar contra o rebaixamento é uma situação muito delicada, muito difícil. Muito mais difícil do que você buscar um título. Até porque pela grandeza do Corinthians, em nenhum momento a gente vem pensando em rebaixamento. Mas é onde a gente se encontra, a gente pede para o torcedor continue acreditando, para que a gente possa fazer os pontos que a gente precisa. E nas Copas a gente vem bem, hoje a gente não fez um bom primeiro tempo. Mas internamente a gente vem se cobrando muito para que a gente possa dar a volta para o cima. Gustavo, eu queria que você falasse um pouco sobre a pressão por parte da torcida, né? Acabou o jogo ali, as organizadas gritaram, né? E você aí, acabou com a sua vida, esse coringão cair. A gente viu o Rian também indo até a grade ali, conversar com os torcedores já no aquecimento pós-jogo. Não sei se você ficou sabendo ou não. Eu queria que você falasse sobre essa situação, como você é experiente, como é lidar com toda essa pressão. E um recado para o torcedor que, domingo é aniversário do clube, jogo importante no Campeonato Brasileiro. E campeonato esse, o Corinthians está na 18ª colocação. E o torcedor fica meio sem ter onde se apegar, cara. Cara, como eu falei, a gente também está muito chateado pela situação do clube. A gente entende muito o torcedor. A gente não queria estar nessa situação, a gente queria estar numa posição muito melhor e brigando pelas copas do jeito que a gente vem fazendo. A gente sabe que o nosso torcedor vem fazendo a parte deles. E a gente está fazendo de tudo para que a gente consiga superar isso. E a pressão é normal, cara. Quando a gente se joga no Corinthians, a pressão é normal. tanto os mais jovens quanto os mais velhos, né? Então a gente tem que ter personalidade nesses momentos difíceis e ter coragem para sair da situação. Não adianta também a gente achar que está tudo errado, porque a gente sabe que a gente está no caminho certo. A gente vem jogando bem. E agora é descansar, pensar no Flamengo e dar esse presente de aniversário para o torcedor que eles merecem. Você acha que de alguma maneira essas copas, esses jogos aí de meio de semana, de alguma maneira podem atrapalhar a reação no Brasileirão? Cara, eu acho que não. Como eu falei, eu vim para cá para ser campeão. A gente vem conseguindo os objetivos nas Copas. Realmente falta sair da situação no Brasileiro. Mas o Corinthians briga sempre por título. E espero que a gente consiga sair mais rápido da situação aí. Obrigado, Gustavo. Mas e a cobrança da torcida, hein? Teve torcedor intimando o jogador logo após o jogo. Outro que sofreu bastante na derrota do Corinthians foi Neto, que reagiu irritado após o jogo. O apresentador já tinha viralizado essa semana ao dizer que o Corinthians já caiu para a Série B. A verdade, ó, a minha opinião, o Corinthians já caiu para a Série B. O Corinthians já caiu pelos números que eu fiz. Né? São 14 jogos. Não consegue ganhar 7 jogos dos 14. Não é quem não ganha os 7 em casa. Dos 14, não ganha 5. Ganhando os 5, são 15 pontos. 15 com 22, são 37. Tá certo na minha conta ou não? 15 com 22, é 37. 27, né? Não faz mais que 15 pontos. Então, uma incompetência de todo mundo, gastaram 200 milhões. E outra coisa, do Ilho vende todos os meninos, Augusto começa a fazer a mesma coisa, né? Vende o Wesley agora, daqui a pouco vende o Breno Bidon, contrata o venezuelano, contrata o espanhol. Não tem direcionamento de nada e jogou muito bem contra o Fortaleza. Era para ganhar o jogo. Mas você tem Pedro e o Raul, que tem 8 hormonalizações facial. E gol. E três gols. Nem um gol. Como é que nós não vamos cair? A gente já caiu. A gente que eu falo com dor no coração. Então, eu ia perguntar se o Tales não entrou por uma opção mesmo ou se ele não está ainda como se ele não pudesse ser um primeiro jogo. Bom, a verdade é que a gente está muito contenta com os dois, porque sabemos que são de extrema qualidade, que vão ajudar muito a gente. E o primeiro jogo não era fácil para eles também, em um terreno difícil. E o Tales não, a gente vai chegar bem também, mas não quisimos arriesgar a muitos dos jogadores também, porque sabemos, como eu falei também na primeira vez, a prioridade do Brasileirão. Então, hoje não quisimos arriesgar muitos dos jogadores, porque sabe que em três dias a gente tem uma final. Mas o Tales, graças a Deus, já está bem. E aí, na ação, o Corinthians perdeu de novo e dessa vez pela Copa do Brasil. Eu estou vendo muita gente falando que o Corinthians está melhorando bastante. Com a chegada do Ramon Dias, a equipe está jogando bem, não cai mais. Mas vou ser sincero para vocês, equipe que está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro tem que vencer. Hoje foi pela Copa do Brasil. Óbvio, não tem nada a ver com o Campeonato Brasileiro. Mas até mesmo para a esperança dos torcedores e até para os jogadores ficarem um pouco mais confiantes, essa vitória precisa acontecer. Na Copa do Brasil até que estava com uma boa situação. Na Sul-Americana também. Agora no Campeonato Brasileiro vai passando rodada, atrás de rodada e o Corinthians vai continuando na zona de rebaixamento. É isso que é perigoso. A gente já está no segundo turno e o Corinthians não saiu dos E4. Eu estou achando muito perigoso. Mesmo que a equipe fale, está jogando bem, o treinador mudou. Não está mais como alguns jogos como o Antônio Oliveira. O Corinthians continua lá. Está no Z4, está perigoso. Você imagina aí faltando oito, nove rodadas e o Corinthians ainda não ter saído da zona de rebaixamento. Vai ficando cada vez mais perigoso. E para vocês, o Corinthians vai brigar até a última rodada para não cair? Ou vocês estão igual alguns corinthianos que acham que a equipe melhorou e muito com a chegada do Ramon Dias? Quero muito saber da tua opinião através dos comentários. Mas antes de você opinar, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar bastante like nesse vídeo. Valeu, até a próxima!